Música Sim, eu gosto de pegar sol, sol da manhã, quando eu vou aos banhos, eu gosto de tomar um banho de piscina, eu gosto de passar filtro solar bastante para a minha pele não ficar tão agredida pelo sol, porque às vezes o sol agride muito a pele da gente, é muito sensível. Mas quando eu quero pegar uma corzinha assim, eu abuso um pouquinho do sol, mas quando eu chego em casa, eu maquio e passo hidratante, gente, não esqueça de passar hidratante para hidratar bem a pele. Eu costumo pegar sol sim, mas quando eu pego, eu procuro ter todo aquele cuidado, passar um protetor solar, mas nem sempre eu uso. E também quando eu ando durante o dia, estou andando no sol, eu procuro usar uma sombrinha, até porque a gente usa maquiagem durante o dia, a questão de você vai trabalhar, então a gente usa uma sombrinha que é para não agredir a pele, não causar manchas, essas coisas. Por todo brasileiro, eu amo sol, mas eu evito tomar sol porque envelhece muito a pele. Então eu não saio de casa sem usar protetor solar. Então, assim, eu não sou muito adepta a ficar exposta ao sol, principalmente em Manaus, né? Mas assim, em Manaus não tem como você dizer que não pega sol, porque se você sai na rua a pé, não tem como, né? Você pega sol. Então assim, eu procuro sempre estar com o protetor solar, para pelo menos amenizar nessa questão dos raios solares na pele. Eu gosto de usar muito protetor, porque eu não gosto de pegar sol, porque normalmente minha pele fica muito vermelha, e como o meu rosto é mais claro que as outras partes do corpo, eu uso mais no corpo. E fator 50 no rosto, fator 100 no corpo, porque vai ficando muito bicolor, e isso é meio sem noção. E quando eu pego muito sol, minha pele fica muito descascada, eu acho que é porque eu passei muito tempo usando o protetor, e não sou mais acostumada a pegar sol. Eu gosto de pegar sol. Só que eu saio de casa, mas não passo bloqueador, nem nada. Geralmente quando eu vou à praia, à piscina, ou quando eu vou viajar, eu uso, mas é sempre importante usar para não agredir a pele. Bom, o sol eu não gosto muito de pegar sol, porque eu já sou morena, aí eu pegando sol, acho que minha pele vai ficar mais queimada. Então, quando eu pego sol, só é assim, durante o sol, eu uso sempre o protetor solar, quando não, alguma coisa assim, para a pele, usando para a pele, para não machucar assim, para não ficar ressecado. Então, eu adoro pegar sol. Eu acho que toda mulher fica com um ar meio sensual com sol, mas como aqui em Manaus é muito calor e tal, o sol é muito intenso, então sempre uso um protetor solar e tal, mas sol eu não deixo de pegar nunca. Estamos de volta aqui no AmazonSat, mostrando para você todos os dias um pouco da essência da mulher amazônida e mostrando para você toda a diversidade, principalmente dos trabalhos das mulheres, das mulheres guerreiras que realizam aqui na nossa terra. E hoje nós estamos aqui com a Mirella Andrade. E olha, Mirella, quando a gente resolveu, assim, pesquisar as mulheres para participar, a gente tentou reunir todas as telas, o pessoal do rock, o pessoal do pagode, o pessoal da arte, do cinema, e aí eu lembrei que uma vez eu vi um quadro e me disseram, olha, essa é a Mirella Andrade, eu achei um quadro tão lindo, era com flores, acho que era um vaso. Desde quando tu pinta? É, há mais de 10 anos que eu iniciei essa pintura, né? Pintura em tela, eu tenho preferência a óleo, mas eu também pinto em acrílico, né? Alguns quadros têm alto relevo, técnica de alto relevo, e a minha preferência são flores. Amo pintar flores, adoro. Olha, a gente está vendo aí no vídeo uma obra, como é que tu faz? O teu público maior é o pessoal aqui de Manaus, o pessoal de fora também? É variado, são as pessoas locais de Manaus, do Brasil, São Paulo, Rio, e eu também tenho muitas obras já fora do Brasil, né? Mas aqui a gente recebe o público de todo mundo. Olha, você está vendo aí em casa a imagem de alguns quadros, de algumas obras aí da Mirella, e que olha, por exemplo, a gente está vendo aí no vídeo, essa obra aí, fala um pouquinho dela, ela é a óleo, o que que é? É uma pintura em acrílico, ela tem a técnica de alto relevo, né? São flores vermelhas, e também eu adoro esse foco de flores, girassol, margarida, copo de leite, né? Tenho preferência por flores, eu gosto de pintar flores. Olha, gente, muito lindo o trabalho da Mirella. E se de repente o pessoal se interessar, Mirella, é pelo site? Como é que faz para entrar em contato contigo para adquirir uma obra? Pessoalmente, pessoalmente no ateliê, sábado o dia todo, até às 5 da tarde, domingo até meio-dia. Aqui no ateliê Cláudio Andrade, que fica no Conjunto Acaricuara, tá? Pode vir aqui direto, que a gente recebe o público nos finais de semana. Agora que a gente está falando de pintura, eu quero que o pessoal... Você está vendo essa foto aí, olha, no vídeo, que ela está totalmente pintada, melhor fala um pouco disso aí. É, então, são 15 anos de grande família, né? Desde o primeiro ano, sempre com pintura corporal, né? E a cada ano acompanhando o tema da escola, o enredo. Essa foto que a gente está vendo aí, isso aí é o quê? É uma onça? É uma tigresa. 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 Nossa, toda pintada dessas, a uma hora da escola toda? A escola teve um enredo de falar da Arca de Noé, né? Então, sou um dos animais da Arca de Noé, simbolizando aí a tigresa. Olha, quero agradecer, Viminou, por ter recebido a gente aqui na tua casa, nesse jardim maravilhoso. E olha, outras tribos também, se você tem um trabalho bacana e quer mostrar para o mundo inteiro, nem entre em contato com a nossa produção, entre em contato via e-mail ou então pelo Facebook, que com certeza a gente vai ter o maior prazer em aí mostrar mais uma mulher da nossa Amazônia. Obrigada mais uma vez, viu, querida? Muito agradeço. Por receber a gente aqui e contar um pouquinho desses teus rituais de beleza. Obrigada. Todos os caminhos trilham pra gente se ver Obrigada.